Amigos, as prisões e bloqueios de bens dos donos da boate KISS está sim sendo tratado com alarde, a mesma pirotecnia que acabou trazendo essa tragédia, aquela queima de fogos maluca, alucinada, dentro de uma casa em um ambiente fechado. Mas são providências absolutamente normais, curiais, o juiz deve ter decidido isso até de olhos fechados, sem ler, porque é absolutamente normal que se tente acautelarmente evitar que a pessoa se desfaça dos bens antes de cumprir o efeito da condenação que eventualmente virá para indenizar igualitariamente todas essas pessoas. E eu acho que até os rapazes da banda fandangueira lá também que soltaram foguete, tem que sofrer algum tipo de sanção prévia para evitar que sumam e a investigação não aconteça na plenitude. O que está me causando, assim, uma espécie, é esse coluio que está sendo travado entre a polícia estadual e o corpo de bombeiros. Ah, vamos pedir um ofício para mandar os documentos. Documentos já tinham que estar na mão do governador. Isso está parecendo ação entre amigos. Por isso o recomendável numa situação assim é que a polícia federal vá para lá e tome conta dessa investigação que é um clamor mundial. Não pode deixar passar em claro uma situação tão aberrante, tão cruel, de tamanho e responsabilidade. Agora vem aí também as leis do Congresso, mais do que necessárias antes. Agora é realmente botar a tranca depois da casa arrombada.